Receita com salsinha excelente para tirar manchas na pele. Vamos aos ingredientes. 100 ml de água. Ferveu, desligou. Adiciona uma. Duas colheres de sopa de salsinha. Bem tampou. Depois de coado, adicione em suco de meio limão. Coloque em um recipiente de vidro e leve para a geladeira por duas horas. Depois de duas horas, retire. Agora basta você molhar uma gás e passar nas regiões do corpo com mancha. Passe antes de dormir, depois de ter higienizado, tomado um banho. E deixe agindo a noite toda. Ao acordar, tome um banho novamente para retirar todo o conteúdo que ficou na pele. E faça essa receita a cada três dias. Estudos mostram que a salsinha tem efeito tão bom quanto a pomada hidroquinona para uso dermatológico de retirada de manchas de pele. Permita-se aos benefícios das ervas medicinais. Maravilha! 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 Maravilha!